Não, calma. Por que não tá aparecendo nada? Ah, tá. Não tá ligada. Ih, opa! Perto demais. É, tá bonito, maninho. Por que eu tenho que usar papel... Ah, Sam! Onde é que eu tô? Eu sou um bebê perdido. Onde eu tô? Procura, mamãe! Mãe! 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 Boa! Mãe, você tá aqui dentro, é? Olha a mamadeira, deixa eu levantar. Ai, eu não tenho culpa de ter nascido gordinho. Boa noite, bebê. Vem. Uau! Olha que caixinha bonitinha. Não seria fofo se eu sentasse nela? Tchau, tchau, tchau.